Boa noite! Que a benção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, oferecendo a nossa vida para ser um instrumento para glorificar o Teu nome. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja bem-vindo em nossa casa. Tenha o controle, ó Deus, de todas as coisas ao nosso redor. Declaramos, ó Deus, que tudo está debaixo do governo de Jesus Cristo. Onde nossos olhos não estiverem, que os Teus olhos estejam. Onde nossos ouvidos não estiverem, que Teus ouvidos estejam. Que a Tua presença, Senhor, seja cada vez mais manifesta, palpável em cada área da nossa vida. Venha guardar, Senhor, a nossa família. Venha nos proteger do engano, da mentira, do laço. Daquilo, Senhor, que vem para tentar nos tirar daquilo que é Teu propósito. Daquilo que é a Tua vontade. Nesse momento, ó Deus, eu te peço. Abre os céus. Abre os céus sobre cada pessoa que está orando junto conosco. Pessoas que oraram conosco durante todo este ano, entrando em vários propósitos, vários desafios de fé. Pessoas, ó Deus, que receberam direções dos sonhos. Pessoas que receberam palavras proféticas. Pessoas que foram abençoadas. Meu Deus, que daqui para frente possamos nos envolver ainda mais com o Teu reino. Possamos nos envolver ainda mais com as Tuas coisas. Amamos a Tua presença, Jesus. E queremos fazer tudo, Senhor, para que o Senhor esteja conosco. Para que o Senhor venha à nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor fique na nossa casa. Seja bem-vindo na nossa casa. Senhor, também te pedimos que tudo aquilo, ó Deus, que ultrapassa, ultrapassa, ó Deus, o nosso raio de ação. Tudo aquilo, meu Deus, que está além da nossa capacidade. Nós te pedimos, ó Deus, venha nos capacitar. Porque se é o que Tu tens para a nossa vida, nos ajuda a alcançar, nos ajuda a conquistar, nos ajuda a chegar lá. E cada pessoa que está orando comigo, ó Deus, às seis da manhã, às dezoito horas, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha habilitar essa pessoa para alcançar cada coisa que o Senhor tem para a vida dela. Eu oro a Deus para que pessoas que estão pedindo uma direção, pessoas que estão pedindo para o Senhor falar com elas, que elas possam, Senhor, ouvir a Tua voz. Que elas possam receber a instrução no Seu ouvido. Senhor, eu oro no nome bendito de Jesus Cristo e quero declarar que a Tua ação sobrenatural está sobre a nossa vida. Sim, ó Deus. E toda pessoa, meu Deus, que está triste, toda pessoa que está se sentindo solitária, toda pessoa, Pai, que está, de alguma forma, doente ou está precisando de uma intervenção divina, Pai, eu oro agora para que a mão poderosa do Senhor toque na vida dela. A mão poderosa do Senhor a levante. Todo aquele que estiver caído na fé, todo aquele que estiver desanimado, todo aquele que estiver depressivo, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu quero declarar que o Senhor o levantará. O Senhor a levantará agora. Que o poder que ressuscitou o Lázaro, que tirou o Lázaro que já estava morto de cima do túmulo, que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha também levantar com o Teu poder de vida, com o Teu poder de ressurreição, com o Teu poder criativo, que o Senhor possa levantar pessoas que estão, Senhor, prostradas. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Senhor venha intervir em cada situação e que essa pessoa venha ver além, muito além dos seus olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que maior é Deus, maior é Deus a nossa vida, maior é Deus a nossa casa, maior é Deus o nosso futuro. E nós confiamos no Senhor e confiamos na força do Seu poder em nome de Jesus. E eu quero declarar, ó Deus, que toda honra, toda glória e todo louvor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados para Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos e queremos mais a Tua presença na nossa vida. Queremos mais a Tua presença em nós, Senhor. Venha tirar, Senhor, os bloqueios do nosso caminho. Venha tirar as limitações, tudo aquilo que impede, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz. Tira agora, Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor tire do nosso coração tudo o que não Te agrada. Tira, Senhor, dos nossos pensamentos o que não Te agrada. Tira, Senhor, dos nossos ouvidos o que não Te agrada. Nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti. Nosso coração, Senhor, tem fome, tem sede pela Tua presença. Nós queremos a Tua presença em nossa vida, Senhor. Mais do que o ouro e a prata, Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha vida. A Tua presença na minha casa. Eu sei, ó Deus, que tudo o que eu preciso está em Ti, Senhor. Tudo o que eu preciso. Tu és o Jeová Jireu, Deus da provisão. Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Confiamos na Tua voz. Confiamos na Tua voz e renovamos, ó Deus, nossos votos diante de Ti. Renovamos nossas alianças diante de Ti. E, Senhor, se há pessoas que estão nessa oração, nesse momento, que, porventura, quebraram os seus votos, quebraram o Senhor, até mesmo os seus propósitos, seus compromissos contigo, ó Deus, que, nesse momento, essa pessoa possa se alinhar contigo. Cada pessoa que está nesta oração, Senhor, que entrou aqui, até aquele que entrou, Senhor, perdido, que não sabe por que entrou aqui, que o Senhor toque na vida dele agora. O Senhor toque na vida dele agora e que o Senhor possa alinhar os nossos corações à Tua plena vontade, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a Tua vida. Eu senti de começar a oração de hoje, orando, e vou encerrar orando. Amém? E eu quero declarar o Salmo 91, mas eu tenho a Palavra de Deus para liberar sobre a Tua vida. E se você quer receber essa Palavra, porque eu sei que essa Palavra é muito poderosa que eu vou liberar sobre a Tua vida. Se você quer receber essa Palavra, você vai compartilhar agora, não com sete pessoas hoje. Você vai compartilhar com vinte e três pessoas. Amém? Você vai compartilhar com vinte e três pessoas ou vinte e três grupos. Talvez você diga assim, profeta, eu não tenho vinte e três grupos. Então, você deve ter vinte e três contatos. Manda para os vinte e três contatos. Compartilhe agora, compartilhe agora, se você quer receber a Palavra que eu vou liberar, está na hora de você semear na vida de outras pessoas. Porque eu vou semear na tua vida esta Palavra, amém? Eu vou semear uma palavra, eu vou semear uma palavra de instrução e vou semear uma palavra profética na vida de vocês. Então, eu quero pedir para você, você vai compartilhar agora com vinte e três pessoas ou vinte e três grupos em nome de Jesus. Ok? Também quero pedir que você deixe a sua curtida agora nessa oração, para que essa oração possa abençoar a vida de milhares de pessoas. E se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, nem me conhece, bem, você chegou aqui porque Deus te trouxe. Você não chegaria aqui, se não fosse Deus trazer você. Por isso, quero convidar você a se inscrever aqui no canal e a partir de hoje, você vai começar a vir nas orações, nas minhas lives proféticas e você vai ver que eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Muitas das pessoas que me acompanham já há um bom tempo, são pessoas que têm sido muito abençoadas por aquilo que nós temos ensinado e também pelas orações. E com você não vai ser diferente. Amém? A minha alegria é poder te ensinar a ouvir a voz de Deus e depois ver você destravar na vida, sendo um vitorioso aqui nessa terra. Mas, principalmente, alguém conhecido de Deus. Amém? Então, eu disse, mas profeta, Deus conhece todo mundo. Mas Deus vai conhecer o novo você. O novo você. Porque você vai ser uma pessoa diferente. Ouvindo a voz de Deus, você vai mudar. Você nem imagina o quanto a sua vida vai mudar. Ouvindo a voz de Deus. Deus falou uma coisa muito forte comigo hoje. Eu disse assim, quando nós oramos e nos colocamos diante dele, as bênçãos são atraídas para a nossa vida. É como se você fosse um imã de bênçãos, de boas notícias. Um imã de vitórias, de coisas boas. é por isso que a Bíblia diz que as bênçãos, elas alcançarão o obediente. O obediente não é o que é perfeito. O obediente é aquele que se posiciona para obedecer. Talvez até agora você estava todo errado, mas você se posicionou para obedecer. E você vai atrair muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Acredite. Eu quero profetizar em nome de Jesus e todo aquele que está obedecendo, se colocando diante de Deus, que está sentindo de alinhar a sua vida com Deus, que você vai atrair muitas bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu quero declarar você vai atrair bênçãos incontáveis sobre a sua vida em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Deixa o teu amém aí então. Deixa o teu amém. Receba em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas eu tenho um recado. Amanhã, não é porque é dia 31 que eu vou deixar de orar às seis da manhã. Não é porque é dia 31 que eu vou deixar de orar às seis da tarde. E eu quero te esperar na oração amanhã. Será que você tem um minutinho para Deus aí? Ok? Outra coisa, amanhã, a partir das 20 horas, a nossa igreja, aqui em Alphaville, Barueri, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Amanhã, a partir das 20 horas, a nossa igreja já vai estar aberta. O culto começa às 22 horas e vai até meia-noite 15, meia-noite meia. Você vai ter uma linda experiência com Deus nessa virada de ano. Eu acredito. Amém? Então, vocês que já estão aqui e outros que ainda vão vir, eu acredito que você tomou a decisão certa de vir e passar a virada na presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa que tem. Você vai ver. Você vai ver. Você vai levar uma benção muito grande para a sua vida, para o seu ano. Porque Deus Deus se agrada quando nós damos as primícias para Ele. Amém? Deus se agrada das primícias em nome de Jesus. E nós vamos transmitir, nós vamos transmitir a virada pelo meu canal, tá? A partir das 11 horas da noite, mais ou menos. Entre 15 para as 11, 11 horas, vai começar a transmissão. Tá? Então, entre 15 para as 11, 11 horas, vai começar a transmissão. E nós vamos continuar com a transmissão até a virada. Vai virar aí e você vai acompanhar a ceia, tudo, você vai acompanhar aí. Só a parte dos louvores, né? Que a gente não vai colocar. Mas a parte da pregação, da ceia, da oração final, da oração pelos pedidos também. Muitas pessoas que, de alguma forma, abençoaram o meu ministério, esse ano, nós pegamos os nomes deles e nós vamos apresentar no altar, como eu havia prometido, nós vamos levantar um grande clamor, né? Na virada, eu vou apresentar vocês diante de Deus, porque eu acredito muito, acredito muito que, da mesma maneira que me honram, eu tenho que honrar. Então, é isso que eu irei fazer. O que eu havia prometido, eu irei fazer. Amém? A segunda coisa é que dia 2 de janeiro, segunda-feira agora, segunda-feira, dia 2 de janeiro, nós vamos ter o lançamento da nossa Escola de Profetas Internacional Online. E você que está aí, que já está sentindo vontade de participar ou já está com alguma curiosidade, saiba que Deus já está te separando para participar dessa escola. Exatamente. Então, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, nós vamos estar lançando essa grande Escola de Profetas e vai ser algo extraordinário. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, que diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caem um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar pela tua vida. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, cobre-nos com o teu precioso sangue. Cada família que está orando junto comigo, cada pessoa, meu Deus, que precisa de uma libertação, precisa de uma cura, precisa de uma transformação, que o teu poder agora entre na casa dessa pessoa. Que o teu poder toque na vida dessa pessoa. Que o teu poder, Senhor, venha a envolver pessoas que estão aqui. no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, ó Deus, que maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Quero declarar que grandes coisas já começaram a acontecer. Grandes coisas já começaram a acontecer. Tua palavra diz, Pai, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que muita gente está sendo sarada nesse momento. Muita gente está sendo sarada na sua saúde, saúde física, saúde emocional. Eu quero declarar que a unção de Deus está tocando na vida de pessoas agora. A unção de Deus está trazendo vida, está trazendo prosperidade, está trazendo multiplicação, está trazendo transformação, está trazendo mudança, está trazendo, Senhor, coisas novas, no nome de Jesus. E eu quero repreender agora todo espírito de confusão, de conflito, Senhor, de indecisão, Pai, de pessoas, pessoas, Pai, que inclusive, meu Deus, brigaram nessa tarde. Que o Senhor venha tocar com o Teu poder na vida dessa pessoa e trazer paz e que haja acerto, que haja, Senhor, solução nessa causa no nome de Jesus Cristo. e eu quero declarar, que a bênção está sobre os casais, a bênção está sobre as crianças, a bênção está sobre os filhos, os netos, genro, nora. Senhor, eu oro também por essa pessoa que está sozinha, essa pessoa, Pai, que está pedindo, está pedindo um homem bom para casar, está pedindo uma mulher boa para casar. Que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, trazendo essa pessoa, trazendo, Senhor, essa bênção para a vida dele e para a vida dela. Meu Deus, e nós atraímos agora as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, nossa casa e nossa família. E declaramos que estamos abençoados. Declaramos, Pai, que a bênção está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. No nome de Jesus, eu te abençoo. No nome de Jesus, eu te abençoo. e que você que nunca sentiu a presença de Deus seja tocada agora pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. Receba a poder de Deus agora. Receba a poder de Deus aonde você estiver. Seja tocada agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, seis da manhã, eu vou estar aqui, se Deus quiser, para te servir, para orar junto contigo. um abraço, Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais.